E a Polícia Federal de Sorocaba vai apurar o sumiço de uma grande quantidade de trigo do depósito da CEA GESP de Tatuí. E uma investigação interna também foi aberta para apurar o paradeiro da carga, avaliada em sabe quanto? 2 milhões de reais. Era mais um dia normal para funcionários da CEA GESP de Tatuí. Só que durante o monitoramento dos grãos, contagem e a comparação entre o estoque físico e contábil de trigo, veio a surpresa. 1.600 toneladas de trigo desapareceram. A unidade de Tatuí tem capacidade de armazenamento de 100 mil toneladas, na sua grande maioria de grãos, e recebe por dia cerca de 1.500 toneladas. Só que dessa vez, ao invés de receber, o trigo sumiu. O produto é avaliado em cerca de 2 milhões de reais e caberia em média em 55 caminhões. A polícia civil foi chamada e um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Tatuí. Agora, o caso vai ser encaminhado para a Polícia Federal de Sorocaba. Por meio de nota, a CEA GESP informou que um cliente foi prejudicado, mas que já entrou em contato para regularizar a situação. Disse ainda que abriu um procedimento de apuração interna e que aguarda o resultado das investigações para tomar as medidas judiciais cabíveis e que está prestando serviços normalmente aos clientes. Legenda Adriana Zanotto